Do alto dos seus 82 anos, a dona Terezinha esbanja bom humor, apesar da luta diária contra o mal de Alzheimer e outras doenças ligadas à idade, com uma dezena de remédios para tomar. Ela e o marido, seu José, levam uma vida tranquila dentro das limitações impostas pela condição financeira de aposentados. Eles estão juntos há 18 anos, depois de encerrarem relacionamentos anteriores, em que ela teve nove filhos e ele outros sete. Um ano e oito meses para conquistar. Tudo que o mal precisa fazer para a mulher, se faz. Ele tem falta em nada. Mas essa tranquilidade foi abalada por uma cobrança que chegou do INSS. A dona Terezinha deve devolver 26 mil reais referentes ao recebimento do benefício indevidamente, porque, segundo o INSS, ela ficou fora dos critérios de recebimento do LOAS durante os anos de 2006 e 2012. A senhora sabia que tipo de benefício que eu recebi? Não, sabia não. Não tem dinheiro, não tem. Não tem de jeito nenhum, não tem dinheiro. Hoje, em Mato Grosso do Sul, 78 mil pessoas recebem os benefícios de prestação continuada do governo federal. O Tribunal de Contas da União mandou que fossem revisados 2 mil desses benefícios. E depois dessa revisão, 278 acabaram sendo suspensos ou cassados. O Tribunal de Contas da União, por amostragem, pegou o número dos CPFs dos beneficiários, cruzou com os dados do INCRA, os dados do RENAVAN, do CNPJ, dados de emprego. Se essa pessoa não tem condições de devolver o valor total, ela pode fazer um acordo de parcelamento, pagar esse débito parceladamente, ou também, como é o caso da dona Terezinha, Se o benefício fica mantido, o desconto é feito no próprio benefício. A coordenadora de monitoramento operacional de benefícios do INSS lembra que existe uma diferença entre a aposentadoria e os benefícios de prestação continuada, como é o caso do Luas, recebido pela dona Terezinha. O benefício de prestação continuada, ele é um benefício assistencial, faz parte do programa do desenvolvimento de ação social. Também é responsabilidade do beneficiário comunicar quando supera as condições. Então, quando o beneficiário vem comunicar, o benefício vai acontecer o quê? Ele vai ser suspenso. Por quê? Porque a pessoa deixou de precisar dele. O seu José e a dona Terezinha ainda podem recorrer administrativamente da cobrança, mas o desconto de 30% sobre o benefício de um salário mínimo já começou a ser feito, o que dificulta os cuidados com a saúde da idosa. Todos que descontar, faz parte, porque só de remédio, ela gasta. Se fosse para hoje, comprar todo o remédio, vai a mais de 1.400 conto por mês.